A polícia militar afastou três PMs que foram flagrados furtando objetos de uma casa numa comunidade do Rio de Janeiro Ao chegar em casa, a família encontrou mais uma vez a casa arrombada e revirada por ladrões Com uma câmera instalada no teto, o morador registrou que já desconfiava Os criminosos são policiais militares, que também tiveram os diálogos gravados Aqui os agentes se interessam por uma caixa de som A sequência de crimes aconteceu durante uma operação policial nesta segunda-feira na Vila Aliança, na Zona Oeste Segundo o advogado da família, alguns objetos foram furtados Uma caixinha de som, um frasco de perfume, aproximadamente um quilo de carne e aproximadamente mais oito caixinhas de água de coco Até agora não recebemos nenhuma comunicação, não tivemos a devolução de nenhum desses índices A vítima afirmou que algumas vezes chegou a autorizar a entrada dos militares na casa, mesmo assim os arrombamentos continuavam Ao todo foram 11 incursões policiais no imóvel, todas sem mandado judicial Três agentes do batalhão de ações com cães foram identificados pela corredoria da corporação Ouvidos e afastados do trabalho nas ruas A outra fração de tropa que aparece também no vídeo ainda está sendo identificada Estamos solicitando o vídeo em maior qualidade para que possamos identificá-los No mês passado, moradores da favela do Jacarezinho, na Zona Norte, também denunciaram a mesma ação ilegal Isso aí é muito injusto, o morador, o trabalhador, sair para trabalhar e chegar na sua casa, achar a sua casa desse jeito aí toda revirada Agora as imagens não deixam dúvidas